Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo Mas é isso que eu desejo para vocês Pessoal, estamos aqui com os dois novos filhotes da rifa Esse mais branquinho é o macho E o mais fechado é a fêmea Aqui estão os irmãos deles Bem saudáveis, graças a Deus, se alimentando Pessoal, o mais pretinho Vai ficar parecido com a mãe A mãe está aqui, Gamora, aqui, Gamora Ó, é dessa cor que eles ficam, pessoal Da cor da mãe, bem vermelhona Vermelho, mas a cor mesmo é marrom Então está aqui, pessoal Quem quiser participar Mas não está deixando o número aí Agora aí vai aparecer na tela do vídeo Esse é o macho, lindo orelhidão A fêmea também, espetacular Pessoal, olha o machinho, olha que lindo, pessoal A mãe, a Gamora E o pai, o Falcão Valor da rifa, 35 reais Cada bilhete Pessoal, eu vou virar o outro lado aqui Pessoal, aí está com uma manchinha aqui Mas já está seca, ó Pode filmar de perto, Nessa É por causa de deitar em cimento Aí causa isso daqui Mas, graças a Deus, já passamos o medicamento E está normal Então está aí o macho Agora eu vou pegar a fêmea Para vocês darem uma olhada Aqui a fêmea, a espoletinha Aqui está ela, pessoal Linda e maravilhosa Com rosto sujo Rossa toda Vem cá, menino Linda, pessoal Chique demais Aí está ela É isso aí, pessoal Entra em contato com a gente Venha participar dessa nova rifa Já temos vários ganhadores Tamo junto Tchau, tchau Mané Música Cães no faro a 220 Música 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 Música